Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender como conectar a API do Spotify para a gente conseguir criar um dashboard baseado em informações diversas de artistas, álbuns ou até mesmo informações suas mesmo. No caso, aqui eu criei esse dashboard baseado nos meus top 100 músicas de 2020. Então, aqui 100 músicas, 20 horas e 48 minutos de playlist total. Então, aqui eu tenho o ranking por artista, o ranking por álbum. Aqui, se eu clico no artista, ele filtra o álbum, dá informações aqui categóricas sobre esse filtro que eu estou fazendo. Se eu colocar aqui, filtrar por artista, ele vai trazer quantidade de músicas por artista e em quais álbuns se encontra essas músicas. Conteúdo explícito e as informações aqui de atualização, minhas redes sociais aqui com efeito mouse over. Aqui em cima, também, se eu clicar aqui, aparece o card para ir para o meu perfil no Spotify. Bem legal, tá? Então, tudo isso daqui tem dica no canal de como fazer esse efeito, colocar atualização no dashboard. Eu também vou estar gravando de como fazer o painel retrátil. E as cores aqui foram baseadas no site do Spotify, tá? Na versão web, toda a paleta de cores aqui. E eu fiz esse template em Photoscape versão X, né? A versão X do Photoscape, tá? E é isso. Depois eu compartilho na descrição esse relatório. E também o link aqui para você conseguir a API, que é o developer.spotify.com.br O barra discover, onde aqui a gente consegue algumas APIs, tanto para analistas quanto para desenvolvedores, fazer integração com APIs, enfim. Bom, a nossa parte, que é análise de dados, a gente consegue aqui no Audio Features e Análises. A gente clica aqui em Read the Docs, ok? Vamos ser redirecionados. Aqui tem toda a documentação da API, tá? Bem detalhado. Eu não achei nenhum conteúdo em português de como conectar principalmente no Power BI. Então, eu estou criando esse conteúdo aqui para vocês também terem essa facilidade. Então, a gente pode clicar aqui no Try In Your Web Console. E a gente vai para a parte aqui de gerar API. Então, a gente tem tudo isso aqui, ó. Álbuns, artistas, bibliotecas, enfim. O que eu usei foi playlists. Mas você pode explorar outras informações dentro disso. Aqui tem os métodos delete, get, post, put. O que a gente vai utilizar é o playlist, tá? E a gente clica em cima. Ele já traz aqui alguns campos, enfim. E a gente precisa gerar o token, tá? Então, você clica aqui em Get Token, tá? Aqui tem algumas informações. Enfim, a gente pode vir aqui no Request Token. Ele vai pedir para você se conectar. No caso, eu já estou conectado com minha conta no Facebook. Dou um Aceito e ele vai gerar um token aqui, tá? Esse token, ele só serve para uma chamada. Então, se você precisar chamar outra API, outro endpoint de Albo, você tem que gerar outro token. Você vai lá em Albo, tal, clica em Get Token, ele vai virar outro token que é diferente desse. Bom, aqui a gente tem as informações. E o único parâmetro que ele pede aqui é o ID do playlist. No meu caso, eu já estou aqui no meu Spotify. Tem aqui as mais tocadas de 2020. E aqui, perceba que na URL, ele tem aqui já o ID, tá? Então, a gente vai inserir esse ID aqui no nosso endpoint e vai passar os parâmetros. Então, lá no Power BI, a gente vem em Obter Dados. Esperar carregar aqui. Enquanto isso, eu já vou vir aqui no meu endpoint e vou copiar, tá? Essa URL. E aqui no Power BI, a gente vai selecionar a opção Web. Selecionando a opção Web, nós iremos nas opções avançadas, tá? E aqui, Parts da URL. Você pode quebrar a URL em partes ou simplesmente dar um Ctrl V aqui na URL inteira, que também vai dar certo. E aqui no playlist ID, eu vou copiar esse ID aqui da minha playlist, tá? Copiar. Aqui eu deleto essa parte. E dou um Ctrl V. Aqui na documentação, perceba que aqui ele tem um exemplo já de chamada dessa API. Porém, no nível código de... no nível linguagem de programação. Porém, o Power BI, ele tem as duas possibilidades, né? A gente pode fazer tanto por linha de comando, o código bruto ou pela interface, né? No caso aqui, a gente está fazendo pela interface. Então, vamos fazer pela interface aqui. Note que ele pede três parâmetros aqui, ó. Ele pede o... O link da API, o Endpoint. Aí ele pede aqui, ó. O Accept, que é o Application Barra JSON. Content Type também, que é a mesma informação. E o Authorization aqui, que a gente passa o parâmetro Bear e o nosso Token. Beleza? Vamos fazer isso, então. Aqui na parte inferior, tem aqui, ó. Parâmetros do cabeçalho de solicitação HTTP, tá? Ele é opcional, mas nesse caso a API está pedindo essa informação. Iremos adicionar três linhas aqui. E a gente pode selecionar aqui, ó. Ele já puxa algumas informações. Mas perceba que o Authorization, ele não está aqui. Não tem problema. A gente pode vir aqui, ó, e digitar Authorization, tá? O Accept, ele tem aqui. E o Content Type também. Agora eu só preciso passar os parâmetros. O Accept, o Content Type, ele pede esse conteúdo. Application Barra JSON. Então, vou passar aqui em ambos. E no Authorization, ele pede aqui, ó. O Bear, esse parâmetro, mais o Token. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui Bear, espaço, e aí eu vou copiar o meu Token aqui, ó. Copiei o meu Token, colei, e agora eu vou dar um OK. Com isso, se você fizer tudo certinho, ele vai começar a conexão, tá? Conectou, ele já vai abrir o nosso Power Query aqui pra gente explorar o conteúdo. Lembrando, se eu precisar puxar outra, fazer outra chamada do Endpoint diferente, eu preciso gerar outro Token. Então, aqui a gente tem algumas informações que vocês podem explorar, né? Alguns aqui estão em tabelas, porque tem mais de uma informação. E aqui no Tracks aqui, que, se não me engano, é o que interessa pra gente. Tá? Então, eu vou aqui, vou dar uma expandida, converter aqui pra tabela, e para tabela, OK. E aqui eu vou expandir. Vamos ver o que nós temos aqui de informação útil. Então, expandi aqui. Já trouxe algumas colunas, mas ainda tem mais informação aqui dentro, ó. Quem adicionou, informações de Track. Se eu quero as informações de Track aqui, eu vou mandar expandir. Vamos ver se vai dar certo. E é isso que a gente vai fazendo, basicamente, ó. Veja que já expandiu algumas informações, outras ainda estão dentro de tabelas. As colunas que você não julgar necessárias, você pode deletar. Mas você vai expandindo aqui, ó. Até você conseguir todas as informações que você necessita. E com isso, você poder fazer suas análises aí. Vamos ver aqui, Name. Vou expandir só o Name aqui, ó. Já tenho o Name, o nome do álbum, tá? Isso aqui é o nome do álbum, do artista aqui. Vamos ver aqui, extrair valores. Vamos ver o que vem. E assim a gente vai fazendo. Aqui deu um erro, tal. A gente tem que ir averiguando. Mas, basicamente, é isso que vocês farão. Até ter uma tabela com as informações que você precisa. Feito isso, fechou, aplicou. Começou a brincar com as informações do Spotify aqui. Lembrando que vocês podem explorar álbuns. Pô, eu quero informações sobre álbuns. Então, aqui, ó. Ele pede o ID do álbum, tá? De artista também, ID do artista e tal. Então, ah, como eu consigo a informação do artista? Por exemplo, o Jonga aqui. Seleciono o Jonga. Olha só. Aqui em cima já tá o ID do artista. Peço outro token, tá? Solicito outro token aqui. Então, eu quero... Do artista aqui. Vou solicitar outro token. Senão, não vai dar certo, tá? Então, vem aqui. Request e tal. Accept de novo. Ele gerou já um outro token aqui pra mim. Utiliza esse token. Jogo lá e vai dar certo, ok? Não, mas é isso. Se vocês curtiram, não se esqueça de avaliar. Deixando o gostei. Se você não é inscrito, recomendo que inscreva-se no meu canal. E explore também aqui o dashboard, que eu vou deixar na descrição. Vou deixar o template também dentro do OneDrive, na pasta correspondente a esse vídeo, pra vocês utilizarem aí quando julgar pro dente, ok? Não, mas é isso. Vamos nessa. Falou.